Preste atenção, nosso país está em chamas, os incêndios no Pantanal estão fora de controle e pior, sem governo. Enquanto você me escuta, o fogo está incinerando a fauna que define essa terra, macacos, araras, garças, tatus, jacarés, o país que estampa seus animais nas notas de dinheiro está vendo queimar a maior comunidade de onças pintadas do mundo. Prestem atenção, isso está acontecendo agora. Agora, nesse momento, servidores e voluntários estão tentando apagar o fogo com as próprias mãos. São pouco mais de 160 pessoas tentando salvar o Pantanal, completamente abandonadas pelo próprio governo. O governo que em Brasília está rindo do incêndio, você viu? O governo ri desse fogo que não queima só o Pantanal, ele queima nossa identidade, nossa memória, ele queima o Brasil. O fogo está avançando sobre o nosso futuro. Não é hora de olhar para o lado, não é hora de fingir que não viu, não é hora de ver o fogo queimar ou tornar as queimadas o novo normal. É hora de apagá-lo, de apontar para todo mundo ver os responsáveis por esse holocausto da nossa flora e da nossa fauna. Nos ajude a espalhar essa mensagem aos seus amigos, à sua família, ao resto do mundo. Demande resposta. Faça com que esse governo faça alguma coisa para salvar o Pantanal. Amanhã é tarde. Precisamos de vocês agora. O povo de Brasília está aqui. Apoio 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 Amém.